E boas notícias sendo compartilhadas com ela, Pamela Domingues. Tudo bem, Pam? Tudo e você, Rê? Mais uma semana começando, vamos com tudo nessa segundona. Boa semana para você que está em casa também. Vamos com tudo. Vamos então de plantão, está no ar o plantão das boas notícias. Rê, uma coisa que me deixa muito feliz nesse momento é ver pessoas compartilhando conhecimento para ajudar o próximo. E a história que nós vamos conferir agora é de uma engenheira do Rio de Janeiro que tem feito isso e tem ajudado muita gente. Eu bati um papo com ela. Vamos conferir? Vamos. A Ana Paula, ela é engenheira e durante essa pandemia ela criou o projeto chamado Pia do Bem. Conta para a gente que projeto é esse. Olá, é um prazer enorme estar falando com vocês. A Pia do Bem, ela surgiu durante essa pandemia para garantir que a população em situação de rua também tem o direito de lavar as mãos. Que afinal de contas é um procedimento que todos nós estamos fazendo nas nossas casas. Então você espalhou pelo Rio de Janeiro pias, é isso? Isso é isso. Modelos de pia que podem ser transportadas por uma única pessoa. Nós produzimos uma unidade desse protótipo e logo em seguida o Marcelo do Real Madrid doou mais 100 unidades para que a gente pudesse instalar por todo o Rio de Janeiro. E a questão do abastecimento de água, de sabão, de papel, como isso é feito? Olha, qualquer pessoa pode abastecer essa pia. O abastecimento é feito pela parte traseira, onde o equipamento é totalmente aberto, justamente para que a população possa colaborar. Você pode levar uma garrafinha de dois litros e encher a pia ou você pode com um único balde também fazer esse abastecimento. A garrafa de detergente que a gente utiliza é uma dessas que a gente também usa em casa, é o mesmo modelo. Qualquer um pode passar ali, deixar a sua garrafinha e deixar a sua contribuição para essa pia também. O morador em situação de rua contribuindo aqui para a manutenção da pia do bem. Então, esse projeto é um projeto colaborativo. Você doou o seu conhecimento criando a pia, mas para que o projeto siga vivo e funcione, ele depende das pessoas. Sim, ele depende da população. O que estamos tendo de retorno nesses dias, nesses primeiros dias das pias já instaladas, é que a própria população de rua está cuidando das pias. Algumas eles já customizaram, colocaram o nomezinho deles, o nome daquelas pessoas que dormem na mesma calçada, colocaram bonecos representando o coronavírus, colocaram mensagens, todos contra o coronavírus. E a população está colaborando nesse abastecimento. Parabéns pela iniciativa. Eu espero que o projeto cresça e que a pia do bem ganhe o Brasil todo. Muito obrigada. Ai, Pâmela, não é por nada não, mas tinha que ser uma mulher, né? Para ter uma ideia tão criativa e funcional. E prática, né? E uma pia assim, que é possível ser feita com custo baixo também, que é muito importante nesse momento. E que para que o projeto exista, nós temos que fazer a nossa parte, né? Eu vou deixar o Instagram dela para quem quiser saber um pouquinho mais, que é arroba banho da alegria. Eu amei essa iniciativa e adorei ver as pias customizadas também. E o Marcelo do Real Madrid também foi ponta firme, né? Ponta firme. Tomara que outras pessoas se unam também nessa missão e que essa iniciativa se espalhe pelo Brasil todo. Sim, também acho. Bom, vamos seguir, Rê? Vamos. A próxima notícia, ela foi enviada para mim pela Seica, nossa parceira aqui de sempre, uma seguidora fiel do Mulheres. E é uma notícia muito bonita, porque ela mostra como a gente pode também se unir para fazer o bem. Olha, é o seguinte, Rê, uma família testou positivo para a Covid. E aí uma professora de um desses familiares, de um menininho de menos de 10 anos, resolveu cuidar do bebê recém-nascido. Como que foi isso? É uma mãe chamada Azuli, da Guatemala, estava grávida e teve que fazer um parto de emergência, porque ela contraiu o vírus. Esse nenenzinho nasceu saudável, só que a família inteira testou positivo. E eles não tinham ninguém que pudesse cuidar da criança, porque eles não moram no país deles. A professora do garotinho maior, que se chama Júnior, de 7 anos, se disponibilizou a cuidar de um bebê recém-nascido, Rê. Então esse bebê está com essa professora, sendo muito bem cuidado e diariamente ela faz assim, vídeos, manda fotinho para que a mãe se recupere prontamente e saiba que o bebê dela está sendo muito bem cuidado por essa pessoa que até então não era da família, mas se tornou. Sem dúvida nenhuma, esse bebezinho tem duas mães. Tem duas mães, né? Tem duas mães. E que bonito, né? Uma professora falou, não, eu cuido. A professora só ligou para a família para saber, vocês estão bem? Quero notícias de vocês. E recebeu esse pedido e falou, sim, topo, vou cuidar do bebê e vou cuidar muito bem. E é isso que ela tem feito. Pamela, ser professor, ser professora é uma vocação, né? Sem dúvida alguma. Nessa hora a gente vê que o amor vai além do ensino, né? É amor mesmo pelo próximo, pela comunidade. Bonito de ver. Acho que mais que vocação, é uma missão, né? É uma missão. Falou tudo, Rê. É uma missão. É uma missão. Parabéns para essa professora. A próxima notícia é uma fotógrafa que resolveu se reinventar nessa quarentena, porque ela é uma fotógrafa de alimentos. Desculpa, ela é uma fotógrafa de viagem, de turismo, de belas paisagens. E nós temos que ficar em casa, né? Então, como fazer isso? Olha só a ideia que ela teve. Ela mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, e ela resolveu utilizar alimentos e pessoas em miniatura. Olha que trabalho espetacular. Espetacular. Para criar universos que parece que são externos, né? Que são outdoor, que é justamente quando ela chama o projeto. Mas, na verdade, tudo isso é feito dentro da casa dela. E ela mostra os bastidores da foto. Então, dá para acompanhar como a criatividade dela vai longe. Olha isso. Parece um céu. E, na verdade, ela fez isso com um pouco de iluminação e uma parede branca. Achei muito, muito bonito e muito criativo. E a prova de que a gente pode realmente se reinventar nesta quarentena. Estou encantada, Pâmela. Lindo, né? São ovos, viu, Rê? É. É impressionante. Se a gente não visse o bastidor da foto, não dava nem para imaginar. Olha, aquela na cebola também. Maravilhoso. Maravilhoso. Ah, é uma cebola. Eu achei que era um ovo. É verdade, é uma cebola. É uma cebola. Maravilhoso. Que trabalho lindo. Artista. Coisa de artista. Artista, artista. Exato. Bom, agora vamos para Veneza. As gôndolas estão fechadas, né, para os turistas. Então, a cidade está com uma nova cara. Aí, um grupo de mulheres resolveu fazer o quê? Usar as gôndolas para realizar boas ações. Elas fazem parte de uma ONG que trabalha justamente em manter viva essa tradição das gôndolas em Veneza. E elas resolveram entregar comida de graça para os idosos, utilizando os canais. Então, elas remam, mas não para os turistas, e sim para fazer o bem e levar alimentos para casas, né, que ficam próximas a esse córrego. Olha que bonita a imagem. E como está vendeu em Veneza. É, tudo vazio e o alimento sendo transportado, então, através desse meio de transporte tão tradicional, né, em Veneza, que agora recebeu um novo significado, que é o bem. E tem muito velhinho lá. Nossa, eles devem estar adorando. Devem estar adorando, né, e sem contar que vira um espetáculo para quem pode olhar pela janela, né, sem dúvida. Ver a Veneza, ver a cidade vazia e as gôndolas passando e levando mantimentos para quem precisa. Deu saudade. Bom, deu saudade. A nossa próxima notícia é de um cão que virou barbeiro. Na verdade, o dono dele é barbeiro e ele resolveu utilizar o auxílio do cão para cortar o cabelo. Eu não sei você, mas eu tenho visto tanta gente se aventurando nessa quarentena, cortando as pontas, cortando a franja, bagunçando o cabelo todo, né, mas se divertindo. E esse barbeiro se divertiu assim. Olha esse vídeo, é tão fofo que não dá nem para acreditar. Ele colocou a maquininha, ó, na boca do cachorro dele. Mentira. E o cachorro ficou direitinho, cortando o cabelo mesmo, né, o nome dele é Nestor. Ele, na verdade, desculpa, Nestor é o nome do dono, tá? O cachorro chama Tyson. E o Tyson, ele realizou, então, esse servicinho de barbeiro durante essa quarentena. O tamanho do Tyson. O tamanho da boquinha do Tyson. Ai, que fofura. É no Brasil isso, Pâmela? É no Brasil? Deu certo. Não, não é no Brasil. Quer ver? Ó, o Tyson... Eu acho... Ixi, agora eu fiquei confusa, Rê. Tô achando que é assim no Brasil. Depois eu te conto. Acho que é no Brasil, sim, essa notícia. Eu tô sem o... O de um lugar dela aqui no meu texto. Eu acho que é. Amanhã eu te conto. Mas o resultado ficou ótimo. Esse Tyson deve fazer outras peripécias. Com certeza. Tá muito treinadinho. O dono dele tem um canal no YouTube, o nome dele é... Ele se chama Nestor e ele tem um canal no YouTube. E o Nestor, ele é barbeiro. Então, ele ensinou essa vocação para o Tyson também, que arrasou. Fofíssimo, arrasou. Mas eu não teria coragem. Você teria? Nem eu. Eu hoje brinquei no meu Instagram com um filtro que ele coloca franja na gente, para você ver como você ficaria com franja. Sei. Eu fiquei meio estranha. Nem me arrisco a cortar o cabelo sozinha, não. Mas as unhas você tá fazendo. Tá arrasando, né, Pamela? Eu tô, tô fazendo as unhas e tô aprendendo a repassar várias camadas, uma em cima da outra. Então, uma mão que eu faço numa semana dura de duas a três semanas, só colocando mais esmalte e passando extra brilho. Um truque. Eu perno e faço só um mês e ele tá brilhante. Um truque. Um truque, um truque. É mais fácil passar o esmalte em cima do esmalte do que tirar tudo e fazer de novo. Então, eu fico fazendo isso. E sempre bonitinha. Sempre bonitinha. E o Instagram da Pamela, qual que é? O meu Instagram é arroba Pamela Domingues, te espero por lá. E caso você veja alguma notícia legal, compartilhe com a gente. Ou pelo meu Instagram, ou pelo arroba Gazeta Mulheres. Tá, eu sei que você tá fazendo muita entrevista. Você vai ter disponibilidade pra fazer ginástica hoje? Eu vou, temos ginástica? Estarei com vocês, então. Então, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Rê. Um beijo. Outro.